Para mim, há uma unção neste lugar, o Senhor está aqui, você acredita nisto? Não se preocupe, porque não é por acaso que você está aqui, não é por coincidência que você está aqui, nesta madrugada, durante muitas horas eu estava conversando com Deus e estava falando com Ele a seu respeito, por incrível que pareça, embora muitos talvez não saibam nem meu nome, embora eu mesmo não conheça o nome de muitos de vocês, mas eu estava conversando com Deus a seu respeito e por causa de você, Ele trouxe você aqui, você acredita nisto? Você acredita que Deus está aqui? Porque Ele está ouvindo a sua oração e o seu amém, algo extraordinário vai acontecer com você, portanto não permita que ninguém atrapalhe você, porque por trás da minha voz há uma outra voz que está falando ao seu coração, o que é o teu lugar de oração? Esta é a casa de Deus, esta é a casa de Deus, este é o lugar onde Deus está, Ele está aqui presente desde antes de você chegar, Ele está aqui presente aninhando sua vida e o seu coração, de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse estas palavras, de noite apareceu o Senhor ao meu coração e me disse muitas palavras, das quais tenho algumas para dizer a você, porque onde é o teu lugar de oração? de noite também apareceu o Senhor Deus a um homem chamado Jacó, de noite, no meio da noite, porque Jacó se encontrava num momento de angústia terrível na sua vida, Jacó estava fugindo do seu irmão porque sabia que se seu irmão o alcançasse, ele morreria, Jacó fugia de Deus porque havia ferido, machucado, traído o seu próprio irmão e roubado a bênção da primogenitura, Jacó fugia da ameaça da morte, da revolta do pai, da agonia do pai de ter sido enganado e quantos de vocês estão aqui nesta manhã também fugindo, fugindo de situações angustiantes, fugindo de dores cruéis causadas por amigos, por pessoas queridas, fugindo da dor e do sofrimento, mas não conseguem escapar delas, porque por onde quer que você vá, quanto mais você corra, por mais profundo que você cave, por mais longe que você vá, a sua dor acompanha você e você não sabe o que fazer com ela. quantos estão aqui nesta manhã fugindo das suas angústias e dos seus temores e dos seus medos, Jacó esteve assim, para Jacó o lugar de oração era um lugar onde ele tentava refugiar a sua alma, para você o seu lugar de oração é isso, porque a Bíblia Sagrada diz que depois que Jacó, fugindo do seu irmão, encontrou um lugar cansado para dormir, não tinha casa, não tinha abrigo, não tinha hotel, não tinha hospedaria, ao relento e simplesmente tomou uma pedra como travesseiro e ao deitar-se naquela pedra, dormiu profundamente porque estava cansado, fugindo, não sabia o que fazer, mas o corpo exausto pelo cansaço, sonhou e viu que havia uma escada que tocava da terra até os céus e nessa escada os anjos de Deus subiam e desciam e lá no alto estava a presença de Deus e Deus conversou com ele no meio da sua angústia, como Deus vai conversar com você nesta manhã no meio da sua angústia, se tu estás angustiado por alguma coisa, ouve, presta atenção, porque Deus te trouxe aqui para falar ao teu coração, ainda que estejas no olho do furacão, ainda que estejas no meio de uma tempestade, ainda que esteja tão escura a noite, tão negra a vida, tão sem esperança o teu coração, e ele te falará esta manhã, eu tenho certeza disso em nome de Jesus, porque despertando Jacó do seu sono, depois de ouvir a voz de Deus, na verdade ele reconheceu que Deus estava ali naquele lugar, leia comigo o texto da palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 28, versículos 16 a 18, leia bem forte comigo, meu amigo, despertando Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia, Deus está neste lugar, e como eu não o sabia, não pude experimentar, como eu não sabia, não pude perceber, como eu não sabia, eu só sabia que eu estava fugindo, eu só sabia que eu estava cercado de ameaças, eu só sabia que eu estava sem saídas, eu só sabia de uma coisa, teria que correr, 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 mas Deus está neste lugar, e eu não sabia, pare de correr, pare de se angustiar, escute, no meio do seu temor, no meio de todas as dores da sua alma, Deus está presente neste lugar, para aliviar seu coração, e Jacó disse, este lugar não é outro, senão, a porta dos céus, vamos ler juntos de novo todo o texto, despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia, e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus, tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, derramou azeite sobre aquela pedra, derramar azeite ali significava marcar aquele lugar, como a casa de Deus, como a porta dos céus, derrama o azeite da tua esperança, nesta manhã, neste lugar de oração, porque Deus vai trazer bálsamo à tua vida, trazer bálsamo ao teu coração, trazer alento para a tua angústia, e abrir uma porta extraordinária na tua vida, porque a porta de oração, é a porta dos céus, esta é a casa de Deus, esta é a porta dos céus, e eu não sabia, para Israel, o lugar de oração, é a porta do conserto, é a porta da restauração, porque neste texto que foi lido em 2 Cronicas, capítulo 7, versículos 14 e em diante, de noite, Deus também apareceu a Salomão, veja, Deus apareceu de noite a Jacó, no meio da angústia, no meio da dor, e no meio do sofrimento, e no meio da perseguição, e Deus de noite apareceu a Salomão, não na angústia, não na fuga, não no sofrimento, não nos medos, Salomão estava com o coração transbordando de alegria, tinha acabado de dedicar a casa do Senhor, tinha acabado de consagrar aquele lugar, que Davi e seu pai, havia separado para construir o templo, sim, Salomão tinha acabado de dedicar o templo, e todo o povo estava em festa naquele lugar, no lugar onde Salomão construiu o templo, e há 2 mil anos, há 3 mil anos, este lugar está ali, marcado pelas orações do povo de Deus, aqui está a reunião do povo de Deus, quase que eu caio para trás agora, aqui está a reunião do povo de Deus, Aleluia, este é o povo de Deus, mas ali em Israel, neste lugar, onde hoje se vê apenas este muro, envelhecido, este muro que está marcado por muitos anos de história, de dor e sofrimento, ao pé deste muro, estávamos há uns dias atrás, numa grande caravana da nossa igreja, ali, ao pé deste muro, porque acima deste muro, existe um pátio imenso, e foi ali em cima deste muro, naquele pátio lindo e imenso, onde Salomão construiu o templo, dedicou ao Senhor, e a glória do Senhor desceu ali, de noite o Senhor apareceu a Salomão, quando o coração dele estava transbordando de alegria, Deus te fala na dor, Deus te fala na alegria, Deus te fala no sofrimento, Deus te fala na saúde, Deus te fala na prisão, Deus te fala na liberdade, Deus te fala na angústia, Deus te fala no alívio, Deus te fala quando o coração está em choro, em desespero, em angústia e em aflição, mas Deus te fala também, quando o teu coração está transbordando de alegria, e Deus de noite falou a Salomão, dizendo, se eu cerrar os céus, se eu fizer com que a peste venha sobre o povo, se eu fizer com que qualquer sofrimento venha sobre vocês, e se vocês se converterem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, diga comigo esta frase, então eu ouvirei dos céus, mais uma vez, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, e por causa disso Deus diz, estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer, é neste lugar, que Deus está com seus olhos abertos, é neste lugar, é neste lugar, que Deus está com seus ouvidos abertos, e é neste lugar, que Deus está com seu coração posto, as orações que se fizerem neste lugar, todos os dias da minha vida, e aqui nesta casa, aqui nesta manhã, aqui neste recinto, aqui neste lugar, Deus está com o coração aberto, com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, para ouvir a sua oração, aleluia, glória a Deus por isso, ele está neste lugar, o coração de Deus transborda de alegria, porque você permitiu que o Espírito Santo tocasse você para via este lugar, Deus está atento a você, porque você está aqui nesta manhã, não importa o tamanho da sua dor, nem também importa o tamanho da sua alegria, Deus está neste lugar, e o povo de Deus diz, amém, que amém fraco para caramba, porque se fosse um gol do futebol, você estaria gritando, você estaria aplaudindo, pulando, Deus está neste lugar, e o povo de Deus diz, amém, é isto? Ele está aqui, e você não está gritando por causa de um gol do futebol, nem você está gritando apenas porque eu pedi isso, mas tenha plena consciência que Ele está neste lugar, que o Senhor está aqui, noite e dia, naquele muro das lamentações, centenas e centenas de homens, de todas as nações, de todas as línguas e de todos os povos, passam por ali, alguns fazem os pedidos de oração, colocam no muro, alguns chegam ali, admiro, que coisa linda, vão-se embora, outros chegam ali e dizem, maravilha, conheci a terra prometida, conheci a cidade de Jerusalém, vão-se embora, mas ninguém passa por ali, sem que seja abençoado, ninguém entra nesta casa, sem que seja abençoado, ninguém sai por estas portas, sem ter sido aliviado, amém, e ninguém sai deste lugar, sem ter uma promessa no coração, e a certeza absoluta, que quando a igreja ora, os céus se abrem, o inferno estremece, e coisa nova acontece na nossa vida, diga comigo, quando a igreja ora, quando a igreja ora, os céus se abrem, o inferno estremece, e coisa nova acontece, diga sozinho, com todo o vigor, vamos lá, quando a igreja ora, os céus se abrem, o inferno estremece, e coisa nova acontece, nesse instante o inferno está tremendo, porque o povo de Deus está aqui, buscando o Senhor, calma filho, não desista, porque para Jacó a oração era a porta dos céus, para Israel a oração, era a porta da restauração, era a porta do conserto, era a porta do perdão, era a porta do renovo, era a porta do recomeço, e nesta manhã tu estás aqui, na porta dos céus, e o Espírito de Deus está te dizendo, hoje, hoje é a porta do recomeço na tua vida, hoje é a porta de um novo caminho, hoje é a porta de uma nova palavra, hoje é a porta de uma nova esperança, hoje é a porta de uma nova fé, hoje é a porta de uma nova entrega, porque para muitos povos na terra, estar neste lugar, é buscar a presença de Deus, mas Deus não está somente no templo de Jerusalém, Deus não está somente nos templos erguidos, em todas as cidades, em todos os países do mundo, Deus não está somente nesses lugares, porque Jesus também é Deus, e como Deus, Ele esteve entre nós, e o lugar de oração de Jesus, era muitas vezes um lugar solitário, o lugar de oração de Jesus, era muitas vezes um lugar com seus amigos, com seus discípulos, o lugar de oração de Jesus, muitas vezes era andando pelo caminho, o lugar de oração de Jesus, muitas vezes era na porta de um hospital, como no tanque de Betesda, o lugar de oração de Jesus, era também muitas vezes acompanhando um sepultamento, o lugar de oração muitas vezes era na casa da sogra, embora alguns não acreditem nisso, porque Jesus esteve na casa de Pedro, e curou a sua sogra, e estava bastante enferma, o lugar de oração de Jesus, era no lugar também da angústia, porque para Jesus, o lugar de oração, é a porta da obediência, diga isso comigo, para Jesus, o lugar de oração, é a porta da obediência, para Jacó, o lugar de oração, era a porta dos céus, para Israel, o lugar de oração, era a porta da restauração, e para Jesus, o lugar de oração, era a porta da obediência, sabe porquê? Porque no momento de maior dor, angústia e sofrimento de Jesus, a Bíblia descreve que ele fez assim, vamos ler juntos? Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade, o lugar de oração, é a porta da obediência, faça-se a tua vontade, e Deus te trouxe aqui, para que tu entendas nesta manhã, que o lugar da oração, é a porta da recompensa, é a porta do galardão, esperas uma resposta de Deus? Estás na porta certa, a resposta está chegando, Daniel não desistiu disso, Daniel esteve orando, e por 21 dias, por 3 semanas, aplicou seu coração em oração, em jejum, mas a resposta de Deus, saiu no dia que ele começou a orar, a resposta veio, a resposta saiu, e espera um pouquinho, se achas que estás demorando 21 dias, 3 semanas, 3 meses, 3 anos, 3 dias, não importa filho, a resposta está chegando na tua vida, a resposta está vindo, porque o teu lugar de oração, é um lugar de recompensa, é um lugar de galardão, tem gente que quer fazer do lugar de oração, um lugar de aplauso, o lugar do espetáculo, o lugar dos milagres, tem gente que quer fazer dos palcos de oração, os palcos dos aplausos, os palcos das grandes multidões, os palcos dos grandes feitos, querido, o maior milagre está aqui presente, porque muitos são curados das suas enfermidades, e permanecem doentes na alma, aqui está esta casa cheia, de milagres de Deus, onde pecadores se arrependeram, e foram lavados pelo sangue de Jesus, este é o grande milagre, porque os que adoecem, e se curam, voltam a adoecer, e se curam, e voltam a adoecer, e se curam, e voltam a adoecer, até que morram, porque ninguém morre são, morre adoecido por alguma coisa, mas aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, estão sujeitos a falhas, a imperfeições, mas sempre o sangue de Jesus está ali, para lavar e purificar, e limpar os seus pecados, porque Deus diz o que? Estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer, neste lugar, sabe porquê? Ele escolheu esta casa, ele escolheu este lugar, e nesta casa estão abertos os olhos de Deus, e o coração de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Põe ré maior aí nesse negócio, filho. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir, o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, ele controla, só então has de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Vamos botar o louvor todo aqui, todo mundo aqui? Queres deixar tua vida no altar de Deus nesta manhã? Se queres dizer isto e colocar no altar do Senhor, porque estás na porta dos céus, na porta da restauração, na porta do recomeço, na porta da obediência, na porta da recompensa. Esta é a casa de Deus. E aqueles que desejarem vir aqui ao altar do Senhor, orarem, enquanto cantamos. E se tiver, beleza. Se não tiver, a gente emenda. Deus te abençoe. Que bom que Deus falou o teu coração assim. Deus falou o seu coração? Então, se você quiser, fique em pé. E se quiser, venha ao altar do Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derrama. Mas não podes fruir, o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, ele controla. Só as ganhas de ver, que o Senhor tem poder. Você acredita nisto? Ele tem poder. Ele tem poder. Ele tem poder. Para restaurar a sua vida. Maravilhas e amor, te fará o Senhor. Ele vai fazer maravilhas, na sua vida hoje. Aleluia. Bem forte, diga isso sim. Seu imenso poder, te virá socorrer, quando tudo deixares ao altar. Diga isso com fé, com firmeza. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, ele controla. Só então faz-lhe ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares ao altar. se orar e sentem, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir, que tua alma se abri, quando tudo deixares ao altar. Coloca tudo no altar de Deus. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, ele controla. só então faz-lhe ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Senhor, faz isto agora. Põe na mão de cada filho teu, de cada filha tua, a resposta a estas coisas, que foram deixadas no altar. Que cada alma descanse, que cada coração se recupere das suas perdas. Que cada um de nós, encontre uma nova porta de obediência, e uma nova porta de recompensa. Que tu mesmo Senhor, resplandeças em nós, e que saiamos daqui, com as mãos cheias desta bênção. com as mãos cheias de esperança, de fé, e de certeza, que esta casa, é a casa de Deus. É a porta dos céus. E os teus olhos estão atentos, e o teu ouvido está atento, e o teu coração está atento, a cada pedido que foi feito, neste lugar. Em nome de Jesus. Amém.